O mês do Natal finalmente chegou! E o presente perfeito tá na loja do canal com várias camisetas incríveis! Eu já escrevi a minha carta e pedi a minha favorita para o Papai Noel! E se eu fosse você, corria logo no site da loja e pedi a sua também, porque ele já tá saindo pra entregar! Hoje é dia de fazer no PKXD mais fusões de Miraculous! E o Miraculous escolhido da vez vai ser o Miraculous da Joaninha! A Tiki, galera, que é a Kwame dela, vai se fundir com todos os outros Kwames pra formar os heróis mais poderosos! Como vocês podem ver, a Shadebug já é uma versão da Ladybug que tá aqui no PKXD! Mas agora a gente vai ter que criar as outras versões dela que são muito legais! Então se você quer ver isso, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho! Tudo bem, pessoal? E ó, faz isso tudo rapidão porque não dói a mão e não cai o dedão! E no final do vídeo, a gente vai usar a versão mais poderosa de todas pra poder desafiar o Hawk Moth aqui! Mas antes, é melhor a gente ir para o Cabeleleino Leino pra começar na nossa modificação! Então vamos nessa, pessoal! Porque no último vídeo de fusões, na verdade, a gente só usou o Cat Noir e o Plague pra fazer a combinação dos Miraculous! E nisso, a gente criou vários Miraculous muito legais! Só que na minha opinião, a Kwame mais poderosa que tem é a Tiki! Então a gente só vai usar a Tiki hoje com outros Kwames! Inclusive, a gente vai usar a Tiki e o Plague de novo, que eu usei no Cat Noir e a gente criou o Mr. Bug! Porque quando o Cat Noir usa o Miraculous da Joaninha, ele vira o Mr. Bug! Mas agora a gente vai ser a Ladybug e a gente vai transformar o nosso personagem em uma Bug Noir! Galera, que é a mistura, a combinação da Ladybug e do Cat Noir! Então primeiro, tudo que a gente tem que fazer aqui, ó, é colocar a roupinha do Cat Noir, pessoal! Porque a Bug Noir, ela parece muito com a Ladybug, mas na verdade ela usa mais roupas do Cat Noir do que da Ladybug! Ela tem mais partes pretas na sua roupa! Então a gente vai precisar mudar algumas coisinhas aqui! A começar por esse cabelinho, pessoal! A gente tem que tirar esse fone aqui e também tirar esse cabelo! Mas antes de tirar o cabelo, a gente tem que colocar as orelhinhas de gato separadas! Muito bem! E agora a gente tem que usar um cabelo parecido com o dela, que é um cabelinho enrolado, pessoal! Tipo esse cabelo aqui! Acho que assim fica bastante legal! Só que a camiseta dela é da Ladybug mesmo! Porque tem que ter alguma parte da roupa que pareça com a Ladybug! Igual essa daqui! E agora pra finalizar, a gente vai colocar o rosto dela e num passe de mágica... Olha o tanto que ficou legal a nossa Bug Noir, pessoal! Eu acho que ela tá bem parecida com a Bug Noir original! Vocês não acham? Comenta aí enquanto a gente vai virar o nosso próximo personagem! Agora eu já voltei aqui com a minha roupinha de Ladybug! Porque como vocês sabem, a gente vai fazer várias mutações aqui! E agora a gente vai combinar o Miraculo da Tiki, que é o da Joaninha, e o Miraculo do Dragão, pessoal! Eu não lembro agora o nome ao certo do Miraculo do Dragão, pessoal! Mas eu sei que é de uma personagem chamada Kyoko Tsurugi, que é muito poderosa! E quando a Ladybug une esses dois Miraculos, ela basicamente vira a Dragon Bug, galera! A Dragon Bug vai ser bem facinha da gente fazer aqui no PKXD! Pra começar, eu preciso colocar aqui chifrinhos de dragão nela! E eu acho que a gente pode usar o chifrinho dourado do Admin, porque vai ficar muito legal! Olha só esses chifrinhos aqui! Mano, isso vai ficar simplesmente incrível! Lembrando que a Dragon Bug usa nas costas dela, galera, uma espada! Isso mesmo! Porque a Bug... Porque a Kyoko gosta muito de usar espadas! Então a gente tem que procurar aqui por espadinhas! Tipo essas daqui! Olha só como tá ficando irado! Já pensou como seria a Ladybug usando uma espada? Exatamente! Não precisa mais imaginar, porque ela já está usando aqui, galera! Agora, na parte da calça e das luvas, a gente vai ter que fazer uma mistureba doida! Porque como vocês estão vendo na fotinha, ela usa a roupa meio entrelaçada! Como se um dragão estivesse abraçando a perninha dela! Então agora, a gente vai ter que colocar aqui alguma roupa que pareça que tem algo apertando a perna dela! Eu acho que essa calça aqui ficou bem legal, na verdade, pessoal! A gente só precisaria trocar aqui esse sapato pra esconder que a calça tá rasgada! Assim, a calça parece que ela é mesmo da Ladybug misturada com a Kyoko! Porque tá dando esse aspecto das cores dela! Que é preto, laranja e vermelho e amarelo! Então, tá perfeito essa daqui! A gente só precisa de um sapato que esconda isso! Um sapato vermelho com preto! Uou! Tipo esse sapato aqui da Glitch, galera! Olha só como isso ficou fashion! E num passe de mágicas, a gente termina a nossa Dragon Bug, pessoal! Essa daqui é uma fusão muito poderosa também, que unifica o Miraculous da Joaninha com o Miraculous do Dragão, pessoal! Comenta aqui embaixo o que você achou dessa nossa mistureba maluca! Porque agora, enquanto vocês estão comentando, eu vou pensar aqui qual vai ser o meu próximo personagem! Já estou aqui com a minha Ladybug! Porque agora nós vamos virar outra personagem muito, muito, muito legal! Que é a Lady Bee, galera! Primeira, a Lady Bee é a mistura do Kwame da Joaninha com o Kwame da Abelha, pessoal! Que é a Pollen! A Tiki e a Pollen fazem a unificação e aí elas viram a Lady Bee, que é a que eu vou virar agora, pessoal! Todas elas, basicamente, seguem o formato da Ladybug aqui do PKXD! Então a gente não precisa fazer muito! Só na Lady Bee que vai mudar um pouco, porque o cabelo muda bastante! Igual na primeira que a gente fez, que foi a Bug Noir, pessoal! O cabelo vai mudar um pouquinho, porque ela usa um cabelo que é meio que no formato circular, velho! Só que eu tenho que encontrar esse cabelo aqui, algo que pareça com ele! O cabelo é tipo esse daqui, pessoal! Ele tem uma franjinha na frente, igual essa da Ladybug, que a gente já está acostumado! E atrás, um rabo de cavalo bem volumoso! Então, a gente só precisa pintar esse cabelo agora de uma cor... Uou, essa cor aqui eu acho que é perfeita pra Ladybug! Ah, na verdade eu acho que é uma cor mais escura! Ah, tipo essa daqui, pessoal! Acho que ficou bem legal! Agora, a gente precisa trocar o rosto! Porque o rosto tem detalhes laranjados, como a Queen Bee! Então a gente pode tentar colocar o rosto da Queen Bee pra ficar diferente! Olha só como fica super diferente esse rostinho nela, pessoal! Eu gostei bastante! Agora, tudo que a gente vai precisar fazer é trocar algumas peças de roupa da Ladybug por peças de roupa da Queen Bee, galera! Como a Queen Bee tem a roupinha dela aqui no PKXD também, isso não vai ser uma tarefa difícil! Por exemplo, pessoal, como vocês estão vendo aqui, tem a roupinha da Queen Bee bem aqui! Então a gente pode colocar a calça dela e a gente pode, sei lá, tentar dar uma misturadinha nas luvas e tal! Em alguma coisa assim, pra ficar parecida a parte de cima também! Olha só que legal, pessoal! Não dá pra gente mesclar as partes que ficam realmente de Queen Bee e de Ladybug separadamente! Mas eu já acho que, assim, deu um toque muito legal! Essa, então, é a nossa Ladybug que completa com todas as outras fusões que a gente criou nesse vídeo! Agora, eu preciso pensar qual das três eu vou utilizar pra poder enfrentar o Hawk Moth no Miraculous Hunt! Pensa, pensa, pensa! Qual fusão de Miraculous é mais poderosa? Bom, na minha opinião, a mais poderosa de todas é a Bug Noir, pessoal! Porque elas juntam o Miraculous do Gato Preto com o da Joaninha, que são dois Miraculous que tem ali dentro! Então, vamos jogar com ela! Vai que a gente encontra os Miraculous deles primeiro! Porque esse jogo a gente joga muito com habilidade, mas a sorte conta bastante! Então, vamos usar a sorte que a gente precisa... Ah, pera! Parece que a gente já não começou muito sortudo! A porta fechou na nossa cara! Vamos pelo outro lado, então! Onde a gente vai poder encontrar os outros Miraculous, mano! E, uou! Falei pra você! Deu sorte! O primeiro Miraculous que a gente encontrou foi o do Gato Preto, galera! E a gente já vai entregar agora! Ah, mas... Pera aí! Parece que o jogo tá bugado! Duas pessoas encontraram o Miraculous do Gato Preto! Mas eu vou ser a primeira a entregar! Pronto! Já entreguei! Mas parece que outra pessoa tá com o Miraculous ali também! Que coisa mais estranha! Isso não importa, pessoal! Se todo mundo pegar, é o que vale! Eu não sei quem tá pegando os Miraculous, mas... Ah! Pera aí! A porta fechou de novo na minha cara! Eu não tô com sorte mesmo, galera! Ai, ai, ai! Meu Deus do céu! Tá! Vamos dar uma olhada em todos os cantos! E, uou! O Hulk Moth tá ali! E já comodizou uma pessoa! Eu que não vou pra aquelas regiões ali! Parece que ele tá perigoso! Ih, mano! Pera aí! Não! Tá de sacanagem com a minha cara! O Hulk Moth tá vindo! Eu tô de bug no ar! Ih! A porta tá fechada! Ai, meu Deus do céu! Tomara que ele não tenha me visto! Tomara que ele não tenha me visto! Ah! Tá bom! Ele me viu? Eu não sei! Galera! Eu não sei se ele me viu ou se ele não me viu! E agora? O que eu faço? Será que eu vou pra aquela região? Ou será que eu não vou? Ele já comodizou mais uma pessoa! Isso tá ficando perigoso, viu? Ai, meu Deus do céu! Tá! Deixa eu olhar aqui! Eu não olhei nesse canto! Beleza! Não teve nenhum Miraculo aqui! A menininha acabou de pegar um Miraculo bem ali, ó! Mas ela tá com medo! Parece que ela tá se escondendo de algo! Deve ser do Hulk Moth, hein, mano! Tomara que ela entregue esse Miraculo! Porque eu vou em atrás de outro! Ah! Os outros estão bem aqui! Beleza, galera! Isso vai ser mole, moleza, mole! Os Miraculo estão aqui! E o Hulk Moth tá do outro lado do mapa! Ou seja, tá no papo! Meu Deus, galera! Eu tô encurralado! Eu tô encurralado! Tá bom! Será que eu posso sair ali? Ah! Deixa eu teleportar logo! Vai! É melhor do que ficar arriscando! E vamos tentar pegar o Miraculo da Tartaruga agora! Ah, menina! Acabou de ser pego aqui! Bem na entrada, pessoal! Não vai por aí, não! Não vai por aí, não! Tá bom, galera! A gente vai ter que pensar no plano! Eu tô sem teleporte! Sem meus poderes de Bug Noir! Os dois Miraculos que faltam estão ali! Mas ali tem Akumatizados! Ai, ai, ai! Isso vai ser difícil, galera! Olha ali! Vocês estão vendo um fogo meio roxo? Quer dizer que tem um Akumatizado aqui! Mas isso vai ser moleza pra gente! Beleza! Acabei de pegar! Agora eu vou correr! Agora eu vou correr! Agora eu vou correr! Beleza, galera! Acabamos de pegar o último Miraculo da Ladybug! E agora falta só o da Tartaruga, velho! Mas eu não tenho teleporte! E tá cheio de Akumatizados aqui! Será que eu vou conseguir? Ai, meu Deus! Eu tô sem poder nenhum! Eu vou ter que ir na cara e na coragem! Porque eu não tenho tempo! Então vai! A Bug Noir não teria medo! Então eu não posso ter também! A sorte tá ao meu favor! A porta abriu e não vai ter ninguém no meu caminho, né? Eu espero! Ufa! Isso funcionou mesmo, galera! Ha! Parece que deu muito certo a gente jogar com a fusão da Ladybug! Nós ganhamos no Hawk Moth! Essa foi uma das fusões mais legais que eu fiz de Miraculous no PKXD! Mas continua comentando qual outro Kwame você quer que eu junte aqui dentro do jogo! Assim, quem sabe, a gente possa transformar esse universo num lugar mais seguro quanto o Hawk Moth! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto